Você acha que nós estamos precisando também mudar isso, ter mais empreendedores eleitos nas eleições, ou seja, políticos que realmente se preocupem com gente, que gostem de gente, que empreendam mesmo estando na política? O que você me diz a respeito disso? Olha, eu acredito que quando nós tivermos políticos empreendedores, cara que conhece as dores da nossa vida real, que sabe a dificuldade que é você ser gerador de emprego, você ser gerador de oportunidades, quando nós tivermos uma grande quantidade de políticos empreendedores, gente que não caiu de paraquedas, o cara cantou uma música e ele se candidatou e foi campeão de voto, gente, o que vocês estão fazendo? Olha, o cara não tem noção, ele fez uma música, ele é famoso, ele é simpático, e você pôs ele para ser vereador, prefeito, governador? Não! Preste atenção à irresponsabilidade nossa, preste atenção em quem você quer que te represente, olha como é que é a família desse cara, olha como é que é histórico dele, o que ele fez na trajetória dele para agora justificar, você dá para ele um voto de confiança para ele representar você, então o cara, de preferência, que você escolha alguém que tem uma história ilibada, mas assim, principalmente na base, qual é a relação que ele tem com a família? As pessoas não prestam atenção nisso, mas se você pesquisar a família de cada cara que você quer escolher para te representar, você vai pegar referência para tudo, porque um cara que não cuida da própria família, por que ele cuidaria de você? Que interesse ele tem em cuidar de você, que você votou, que ele nem te conhece, se ele não cuida da própria família, se ele não tem estabilidade familiar? Depois da estabilidade familiar, procura saber o que ele fez profissionalmente na vida, quanto tempo ele trabalhou, onde e se ele já empreendeu, já gerou oportunidade para alguém, porque a responsabilidade de um político é ser gerador de oportunidades, é administrar bem a coisa pública, então se vocês pegarem a referência de um pai de família que é gerador de emprego, você vai achar ali o melhor político, se o cara é pai de família, tem uma família equilibrada, e ele consegue na trajetória dele ter gerado emprego, ele sabe exatamente o que fazer, porque ele conhece o problema, para que você consiga evoluir, para que você consiga ter acesso, e para que ele, em vez de pôr pedra no caminho, ele ponha degrau, pare de pôr obstáculo na nossa vida, e ele comece a abrir caminho, porque a gente sabe andar, nós sabemos empurrar a porta, só que eles vão para lá sem noção, e eles começam a pôr pedra no caminho, um monte de lei, um monte de burocracia, um monte de absurdo, mas ele acha que está certo, porque ele não viveu aquilo que a gente vive, então, a sua pergunta é, eu concordo que, se nós escolhermos empreendedores, nós mudamos o destino desse país, começando pela política, agora, gente, empreendedor não é o cara que tem mil empregados, e agora ele vai para a política, preste atenção na base, como é que esse cara cuida da família, esse cara precisa ter emoção, sentimento, ele precisa querer gostar e cuidar de pessoas, porque se ele não cuida da própria família, ou do entorno da família, e ele não cuida bem dos colaboradores dele, ele não vai cuidar de você, ele quer que você se exploda, ele vai cuidar do próprio interesse dele, para fortalecer o que ele já tem, ele só vai fazer marches para ganhar o seu voto, então, pesquisa, assuma a responsabilidade, não fuja da política, nós precisamos fazer escolhas, é da sua escolha que lá na frente você vai ter degrau ou pedra no caminho.